Olá pais, olá bebês, olá crianças e famílias, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisabeth do B1CD e hoje eu trouxe para vocês uma proposta que se chama a sofre, a bola. Essa atividade tem como objetivo desenvolver a coordenação motora, a percepção visual, o raciocínio lógico e as atividades de sofre são muito boas para melhorar a dicção, estimular a fala e a respiração. Vamos fazer? Para realizar essa atividade nós vamos precisar de alguns potes plásticos, algumas bolinhas coloridas, eu tenho aqui algumas garrafas de vidro e eu vou utilizá-las, mas na sua casa você pode usar a garrafa pet ou qualquer outra garrafa que você tenha aí. Vamos realizar a atividade então? Vamos divertir e brincar? Esta proposta pode ser realizada tanto para os bebês quanto para os maiores. Talvez os bebês não consigam soprar as bolinhas. Então, nós vamos adaptar a brincadeira. Eles podem empurrar com uma mão. Olha que legal! Já os maiores vão colocar as bolinhas aqui e nós vamos tentar soprar as bolinhas. Olha que legal! Vocês gostaram da atividade? Então, faz aí na sua casa e conta para a gente como que foi por meio de foto, vídeo ou relata lá no Google Sala de Aula, tá bom? Eu vou ficar esperando, tá? Até a próxima! Tchau! Tchau!